...para participar, no Rio de Janeiro, da terceira conferência pan-americana. A posto primeiro no Recife, sobre recepção entusiástica, no Cais, nas ruas, no Palácio do Governo, no Teatro Santo Isabel, mais uma vez, onde ele disse, sob aplausos, ganhamos aqui, lá no teatro, a causa da abolição. Era, cito em Nabucco, o carinho ganambucano, que ele via, como a mais grata recordação, que levarei da vida e do mundo, que perdurará, mesmo para os meus, no nome que dei a meu primeiro filho, Maurício, em lembrança de nossa Mauricenha. O mesmo calor humano repetiu-se no Rio de Janeiro, que viu nele um herói, quase um mito. Após ouvir, o lado de lá que escreveu, é o mesmo, orador e é melhor. O estilo é um modelo de concisão e de clareza, e o talento, ao agradecido, em pleno autônomo fecundo, está dando os melhores frutos. Desde então, o Joaquim Nabucco passou a ser visto como o grande brasileiro de seu tempo e de todos os tempos, a que se refere em Gilberto Freire, ou segundo ao seu amoroso clima, com a imagem mais fulgurante do humanismo brasileiro. Em 21 de outubro de 1906, um Joaquim Nabucco cansado, mas feliz, com o êxodo da Conferência Pan-Americana do Rio, revê, do navio que o conduzia de volta aos Estados Unidos, o seu Recife pela última vez. Diz ele no diário, ao longe, o cabo de Santa Busquim, toda a paisagem familiar da costa pernambucana, a orla branca da praia, os coqueiros, as colinas verdes. Na tarde, de fronte do Recife, não desembarco. Depois, que se vão os amigos, os moços da academia, fico a olhar para o ocaso que flameja como um tana sobre a unha. À noite, a lua forma um navio, uma caravela de ouro sobre uma nuvem negra. E assim me despeço do Recife, talvez para o tempo. Os pregústos são curtos, disseram Nabucco certa vez a mulher. O dele seria longo, peludo, vivido quase todos os Estados Unidos e de permeio à atividade diplomática e acadêmica cada vez mais intensa e que lhe desava muito. No verão de 1907, a cuja grande fadiga não fui feito para velho, reclama, escreve a Machado de Assis. É uma grande privação de ver longe dos amigos, em terra estranha, com o estrangeiro, sobretudo acabar assim. Mas espero voltar ainda antes da noite. Além da surdez, a antiga, da dor de cabeça, da polisipamia, que era um alterado, uma doença indurável à época, a sonorência e a dor de cabeça não mais o deixam. Diz ele, cheguei aos 60 anos sem fome e exausto da longa tensão da vida. Agora, para a descida, tenho que usar outros múltiplos, não mais os do impulso, mas os da resistência. A morte foi de hoje aqui na Burma, em Washington, a 17 de janeiro de 1920. Pouco antes, ele afastou com o esforço do torpor que o dominava e o almoço ao médico. Doutor, parece que está perdendo a consciência. Tudo menos isso. Os restos mortais do grande brasileiro vieram para o Rio, depois foram para o Recife, onde estão sepultados por desejo dele e vontade do povo pernambucano, no mausoléu, no cemitério de Santo Amaro, numa zona quase central do Recife. Esse mesmo povo pernambucano continua homenageando e reverenciando Nabucco em permanência. Nabucco é nome de cidade de Nabucco, Joaquim Nabucco. É nome de praça onde está o monumento a Nabucco. Um ano antes, em janeiro de 1909, Joaquim Nabucco escreveu em seu diário o corpo pode ser demolido, não o seja nunca o espírito. Muito obrigado. o que acabam de produzir espiritual perfeitamente a graça para o Luiz o que acabam de roberto. Pós-graduado em Colúmbia, professor de economia, professor de Harvard, do Instituto Internacional da Educação de São Paulo de Paris, secretário, diretor, co-diretor São Paulo do Reservoso do Instituto Internacional de Autos Estudos, o especialista, o grande especialista em desenvolvimento regional, o ensaísta sobre o caminho, sobre Gilberto Freire, sobre Nabucco, em diversas ocasiões, o autor do Gilberto Freire em Invenção do Brasil, o Memorial da Reparação, enfim, uma vida voltada para a pátria e para a cultura, sem que uma exclua a outra. Mas, quando deixava de lidar com a cultura, precisava lidar com as questões do desenvolvimento do Brasil. Roberto é um intelectual refinalíssimo, todos, já estávam bem a atenção aí, foram todos que estão nesse auditório, é perceber a qualidade do texto, quando tudo é estaneado e tudo é tratado com uma pureza da língua, do estilo e uma segurança gramatical que Evanildo Bechara assinaria em marcha. Esse é o Roberto que tanto é admirado em Pernambuco. E aqui está, Roberto, a família Nabuco presente, pode dizer também, da admiração pelo que ouviu. pode ser uma palavra? Pode sim, pode sim, como se pode negar uma na rua a palavra. Mas eu queria mencionar, Roberto, que além do José Tomás, está aqui também em mim, é uma flor vigente, no espírito e na rede, basicamente. Fala que eu concluo. duas coisas só. A primeira, uma palestra sobre o Recife, na Ponte do Recife, para lembrar que talvez a página mais bonita que ele escreveu foi um artigo que saiu na ilustração brasileira, não sei bem, a época deve ter sido aí por volta de 1907 ou 1908, um artigo lindo sobre o Recife, que é um hino de amor para a sua cidade natal. e também a propósito do caso do escravo Tomás, só observar, trazer a informação de que o Zé, a notícia da defesa que ele fez no Recife desse escravo chegou aos ouvidos do pai aqui no Rio e o velho conselheiro escreveu uma carta para o filho dizendo você será a glória da sua descendência e assim foi a senhora. Obrigado. eu também quero juntar uma apoteose de Nabuco a respeito do Recife. É a sua frase que está em um dos seus melhores textos que ele diz assim sou cativo do Recife. Eu acho que isso aí diz tudo. Muito obrigado a todos pela presença. Muito obrigado a você, Roberto. Pela aula que se deu. Muito obrigado a vocês pela aula. Muito obrigado a vocês a Maria Tomás e a minha.